Oi pessoal, tudo bem aqui vocês? Aqui é a Fettershy, novamente no canal da Lully Heritage E hoje eu vim aqui pela primeira vez para jogar Talking Tom 2 Ai, esse gatinho tão fofinho! Então vamos lá! Pessoal, olha só! O Tom na caixa! Ai, que fofinho! Ai, que deixei bom na casa, gente! Vamos ver... Tem que clicar, né? Acho que tem que... Ai, que fofinho! Ai, que bonitinho esse gatinho! Ele é tão fofinho! Vamos clicar nele? Ah, tem que clicar nele! Vou, o Tom! Nossa, deixa ele cair! Ai, desculpa, Tom! Foi sem querer! E agora? Ai, ele quer carinho! Ai, ele quer... Ai, ele quer que a gente... Ele quer que a gente jogue ele pra cima! Ai, então vou, o Tom! Vou! Ai, eu acho que foi demais, então! Desculpa aí! Ah, agora ele quer comer, hein? Oh, o amiguinho dele! É um ratinho! Ai, que bonitinho! Parece aquele... Do joguinho da Angela, né? Hum, tava com fome, hein? Agora ele quer fazer xixi! Vamos deixar ele fazer xixi! Ai, o ratinho! Ai, ratinho! Ratinho indo espiar, né, Danado? Pronto! Ah, ele tá com sominho! Vamos colocar ele pra dormir, então! Apagar aqui a luz! Ah, que fofinho! Ai, eu amo tanto o gatinho! Ah, deu um nome ao seu gatinho! Vamos colocar Tom mesmo! Prontinho! Nossa, ele dorme rápido! O ratinho foi acordar ele? Ah, o ratinho foi acordar ele! Olha, completamos um dia! Ganhamos passagem de avião! Podemos ir viajar! Vamos lá, hein? Vamos lá! Isso! Oxe, eu bati no tom de espigadão! Ah, entendi! É engraçado, mas... Ops, foi sem querer, Tomzinho! Vamos viajar! Bora lá! Uh! Ah, as outras ilhas estão bloqueadas! Ah, os prêmios! Então, as outras ilhas estão bloqueadas porque a gente tem que chegar nesses níveis ainda! Vamos apertar aqui, então! E tomara que a gente ganhe bastante coisa boa, hein? Torção aí! Vamos ver! Hum, comida! Tá bom! Pro gatinho, né? Não é pra você, viu, Pinkie Pie, quando você estiver vendo esse vídeo! Cinco moedinhas! Ajuda, né? Vinte estrelinhas! Essas estrelinhas, se eu não me engano... Pelo que eu... Vamos ver isso daqui! Ai, uma roupinha! Que fofinho! Então, aquelas estrelinhas, se eu não me engano, é pra gente trocar nos petzinhos, tipo esse ratinho aqui, ó! Nossa, dá pra burratinho pra voar! Ai, eu não sabia! Vamos no guarda-roupa! Selecionar! Ai, que fofinho! Ai, recompensas diárias! Vamos obter essa daqui! Nossa! Nossa! Que tanto de coisa! Eu cliquei rápido! Então, aqui também deve ser igual a Angela! Deve ter várias roupinhas pra gente colocar no Tom! Ai, agora ele tá sujo! Vamos usar aquele sabonete que a gente ganhou esse daqui, ó! Tipo o guetinho! Ai, que legal, gente! Ah, o Tom tá doente agora! Vamos... Ai, o Catarrenha, gente! Que bonitinho! O que a gente dá pra ele? Mel? Hum! Muito bem, hein, Tom! Aê! Agora sarou, né? Prontinho! Vamos agora alimentar o Tom! Ah, dá pra fazer suco! Vamos colocar aqui, então! Ai, que legal! Vamos dar um suquinho pro Tom e... Hum! Hum! Ele cresceu! É o efeito do suco! Bate embaixo no Tom! Desculpa, Tom! Não foi por mal, tá bom? É que eu achei engraçado! Ah, eu acho que eu vou fazer outro suco, porque... Pelo que eu vi, Lolitos dá pra dar o suco pros bichinhos, hein? Então vamos dar... Ai, eles ficam da cor do suco, olha só! Vamos dar aqui pra esse ratinho aqui, vamos ver se é verdade! Ah, que legal! Ele ficou mesmo! Ele quer comer cenoura, não tem cenoura aqui! Então vai ficar querendo! Tá bom, vamos ver! Ele quer fazer mais uma coisa aqui? Tomar banho? Tomar banho já tomou! Acho que ele quer fazer mais um pouco de xixi! Ah, na verdade não, né, gente? Vamos fechar a porta aqui pro Tom, né? Ficar ali quietinho! Vamos jogar os joguinhos, né? Ai, tem várias coisas! Pula, pula! Que demais, vai, Tom! Pula! Ah, cara dele, gente, ó! Ele é muito serelefe, hein? E eu acho que ele vai deixar o like no vídeo! Se vocês estiverem gostando... Ai, ai, eu deixei ele cair! Se vocês gostam do Tom, deixa aí o seu Peter like! Ai, ai, desculpa, Tom! É que eu tô mexendo... Ai, ai, tatinho! Será que ele vai ficar doente? Eu espero que não! Vamos ver o que tem mais aqui! Olha! Ele vai lutar box agora! Vamos ver o outro... Ah, bateria! Vai! Tocam o som aí, hein, Tom? Uma música bem legal, hein? Toc, 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 toc! A cara dele! Ai, balanço! Meu Deus, quase que eu arrebentei! Ai, basquete! Que legal! Ai, eu não sou muito boa, né? Deixa eu tentar! Oh, pelo menos eu... Ah, muda de posição! Ah, legal! Mas eu tenho que treinar mais, né? Vamos ver aqui agora... Ah, são os outros bichinhos, pessoal! Olha só! Tem um unicórnio, um robô... Esse monstrinho... E esse passarinho aqui... Vamos ver o que tem aqui... Ah, são as coisas pra fazer com os bichinhos... Vamos ver esse daqui, ó... Vamos lá! Vamos lá! Vamos jogar! Ah, tem que deixar ele cair na piscina! Ai, tadinha! Ah, muda de lugar... Ah, fica mexendo... Eita! Vamos tentar, hein? Ai, eu vou conseguir, hein? Não sei, a chuva... Ops! Eita, quei pro lado errado... Oxe, Fluttershy! Melhora aí! Vamos tentar, hein? Um, dois, três e... Ai, não foi... Ah, o tempo tá acabando... Ah, consegui! Tadinho, ele é tão fofinho... Ai, gostei... Tem outros aqui... Talvez depois eu vejo... Mas eu quero ver o... Ah, ganhamos! Sem passagem de avião! Ainda não dá pra viajar... Vamos ver aqui nesse capacete? O que será que é aqui, hein? Olha, é algum joguinho... Ah, tem que bater... Que legal! É aqueles joguinhos que você tem que bater a tempo, né? Vamos lá, vamos lá... Eu vou conseguir... Ah, cara do Tom... Ah, tá bom, tá bom! Tadinho! Vamos ir batendo... Parece que tem outros ali em cima... Ah, mudou... Ah, tem dois... Eita! Agora fica mais difícil, hein? Tem que ser... Nos dois... Onze pontos eu fiz... Ih, ih, ih... Ai, ih... Vão batendo... Tão, bate, bate, bate... Ai, tadinho, tadinho... Ah, bate no errado... Trollagem... Aquele ali é de papilão... Oxi! De novo... É porque, né? A gente tem que ficar atento... Aqui, de novo... Vamos ver os outros... O que será que é esse? Clica aqui... Ah, será que vai cair alguma coisa? Ah, vai cair bolinha... Vai, vai... Nossa, isso é legal, hein? Gostei! Gostei desse daqui... Agora outro... Ah, é só os dois... Aqui eu acho que são os prêmios que você ganha, ó... Com os foguetinhos... Esse aqui é um prêmiozinho... Eu acho que é decoração de casa... Não tenho certeza... Ah, aqui tem as decorações, ó... Mas não tenho dinheiro suficiente... Mas depois eu vou juntando, né? E eu consigo... Olha só, pessoal... Tem vários joguinhos aqui... Eu vou primeiro nesses rastros especiais... Que a gente tem que... Pelo que eu saiba... Ó... Ai, gente... Que legal... Comendo aqui as comidinhas... E tentar ficar em primeiro lugar... Ai, meu Deus... Vamos comer, vamos comer... Eu não quero morrer... Eu quero tentar ficar bem grande... Esses joguinhos aqui são bem legais... Esses de cobrinha... Eu gosto... Ai, meu Deus do céu... Eu acho que eu vou morrer... Calma, Flutter, você tem que sair daí, hein? Senão você vai morrer... Você tá muito pequenininha, hein? Calma, Flutter... Calma... Você vai conseguir... Ai, ai... Ai, meu Deus... Não... Minha nova maior pontuação... Olha que... É lógico, né? Minha primeira vez, né? Vamos tentar de novo... Vai que... Vamos lá, então... Tem que tentar deixar elas encostar em você... Pra elas morrerem... E você come elas... Desculpa, não sou tão má assim, não, hein? É porque eu estou me divertindo aqui... Meu Deus, esse aqui é o que tá em primeiro lugar... Pedro, João... 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 Enfim, né? Vamos comer... Camer a comidinha aqui, né? Esse daqui é de cobra que morreu... Tem vários da mesma cor juntos, né? Vamos lá, a gente vai tentando... Olha... É, Flutter Shire... Tá ficando... Mas tem que... Ah lá, morreu outra... Cuidado, Flutter Shire... Cuidado... As fatas podem dificultar aí... Então você tem que tomar cuidado, hein? Ah, meu Deus... Que tamanho... Eu preciso comer isso... Não... Não, gente... Desculpa... Eu sou novata... Bom, agora eu vou em outro jogo... Tem fantasma... É, então... Eu tô com um pouco de medo, mas vamos lá... Ai, que medo... Ah, dá pra virar... Será que a gente tem que pegar... Ah, acho que tem que pegar os balõezinhos, ó... Tá vendo que ganha ponto? E não pode encostar no X... Vamos lá... Tomara que não apareça nenhum fantasma... Eu acho pouco provável, né? Porque o nome do negócio é trem fantasma... Como não vai aparecer? Ai, gente, eu tô tensa... Ai, meu Deus, que medo... Calma, Flutter... Desculpa... Ai, calma... Calma, eles não fizeram nada com você... Provavelmente a gente não pode encostar neles também... Ai, meu Deus do céu... Ai, que medo... Ai, perdi uma vida... Calma, foi só uma... Velocidade... Sonic... Vamos lá... Quase que eu encostei dos fantasmas... Eita... Ai, não perdi vida... Acho que é porque... Acho que é porque eu tô rápida... Ai, fantasmas... Saiam de perto de mim... Pelo amor de Celeste... Nossa, eu tô ganhando bastante ponto... Eita... Eita... Gostei desse... É uma casa assombrada... No mundo... Que legal, né... Ai, fantasmas... Me dá um arrepio... Mas... Até que eles são fofinhos, né... Gostei... Eita... Nossa... Gente, meu Deus... Ah... Ah, tudo bem... Mas eu gostei do joguinho... É legal... Eu gostei... E o Tom já tá com sono... Temos que colocar ele pra dormir... E falando no Tom... Eu coloquei o nome dele por enquanto de Tom mesmo... Mas deixei aqui nos comentários... Outras sugestões de nome que eu possa colocar nele... Vamos viajar então... Rapidinho... Pro Tom dormir, né... Ele precisa descansar... Vamos lá... Que isso... Ah... Um baú diferente... Eu acho que é do evento que tá tendo, né... Que a gente foi ver lá do espaço... Vamos ver... Será que eu vou ganhar... Comida... Uhum... Ah... Aqueles joguinhos dos bichinhos, né... Moeda... Estrelinha... Muito bom... E esse... Ah... Um OVNI... Objeto não identificado... Testar... Ah... Que legal... Dá pra trocar... O avião dele para ser um OVNI... Que legal... Ah... Eu gostei... É... Achei... Sique... Vamos ver aqui... Ah... Comida de novo... Vamos ver... Eu quero ver a última carta que parece... Videogame gravidade zero... O que será que isso aqui é isso, hein... Parece ser muito da hora... Acho que é cenário também... Testar... Ah... Que legal... Vou deixar aqui, hein... Vamos a última vez... Ah... Tem mais dois... É rapidinho, rapidinho... Vamos lá... Vamos lá, hein... Tomara que a gente ganhe mais decorações... Ou roupinhas... Comida... É bom que o Tom não vai passar fome, né... Joguinhos para os bichinhos... Acho que é moeda... E agora provavelmente a estrela... Aê... Estrela... E essa carta dourada aí... Pelo verde brilhante... Uau... Parece o Rupa agora, hein... Hihi... Mas eu não vou colocar nele não... Acho que não vai ficar tão legal... É... Não vou colocar agora... Mas eu tenho aqui guardado... Agora vamos a última vez... Que o Tom está com sono... Só sei que eu quero desbloquear os outros lugares... Vamos lá... Pimenta... Tadinho do Tom... Joguinhos... Moedinhas... Estrela, né... Ai... Olha só delígimas... Ai, gente... É bonitinho, né... Não é feio... Vamos testar... Ai... Vou deixar nele... Ai... Olha a carinha dele... Voa, voa... Voa longe... Para aí, Tom... Desculpa... Então vamos lá... Agora é hora de dormir... E... Boa noite, Tom... Até a próxima... E os beijos de hoje vão para... Dominique e Pietro... Para Maria Angélica Fonseca... Para Rei Jéssica... Para Gigi... Para Maria Gabriela... E para Luane, Gabi e Letícia... Beijos... E um beijo a todos vocês... E tchau, tchau, meus gatinhos...